Música 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 o franco é santo gata cora a sua foto que tem o seu bruno e ela, e só? No todo ano eu eu estava jogando, eu sou o pariament 11, é, foi umelfoode, é, é, o Blackstar playa não, eu fui para o meu irmão, eu não fui para onde eu fui, eu não fui para mim, eu sou uma fã, eu não fui para o pariament, eu não fui para o meu irmão, eu não fui para o pariament. Então, no qual o Maguire é o exemplo, Dr. Mahmoud falou, como o meu futebol é o pai, e ele falou que eu estava com a Jumbo, etc. E eles realmente fizeram bem, e eles jogaram os jogadores da palestra. um prazer cada quadrado eu vou enviar as gama ebogia anators não as manís welisena eu vou matar par спокой individual no poder喂 eu não sei como buscar a gente photo Unless me pute pirate 할게요 e a grande �� i ar a confession pessoal a gente na mor car Mas a gente pensa você você e ele sepal, a gente sempre que ainda está há Eu falei para você, eu bem conheço você Você as pessoas que não se investiguem, mas eu molho Eu assim você tirou a gente como você Você vai começar a trabalharmos todos nós Eu queria falar para você Por isso preocupar com você Você está ajudando e é prestador Então, lembrar-me e eu 101 Então isso acontece cada dia em dia. Isso acontece sempre a dia. Não posso fazer isso em casa para estudar. Nós temos que fazer isso. Em membros do parlement, nós somos membros, que são os seus filhos. As pessoas estão fazendo isso. Os filhos estão fazendo isso. Os filhos estão fazendo isso. Os filhos estão fazendo isso. N票as do seguinte, temos o time de advogar para sempre. É uma ocorra muito interessante o jogo. E, uh, a grande evento, United. O hardened com o E jeopardista Day, o senador congressou Ferdinand Brandon com o Planyardão tier. Se abordaram isso com certeza, a gente quer perguntar no evento em pandemia. E aí, e aí a gente vai dizer há ! Ja 8 brief ... e aí nossa galera , a gente vai lá, como eu a eu, eu conheço, a gente vai lá, e aí 2 1 , jámet игê, e aí o meu amigo, é aí ela é a última ehrlich, é e aí usou nenhuma terceiraéré pewno, a gente vai lá, penalti justice blake converted penalti na cama 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 on the 32nd minute of the game and now and i'm so my house of open equalize of true as i'm not watching a free from nations fc and the first debbie and so on ya go and so edema uh to my friends that has to focus in a equalizer no and so ericama has a fork now uh not one for kick i said bonfire foul on their daddy because the tackle of the core goalkeeper fredeca sally so now like sr free and so edge foul and so go no age now now on the 62nd minute and uh or says be a quiet mistake be the bonnet quateria personal equity ma peter would you aqua uh converted upon beautifully and uh andrew everyone at the stadium was i mean phrasing the boy and make sure peter we do aqua say the modern ball and run now it was so fantastic uh okay how uh or secret upon the running at the bonnet river penetrates into the defense of hustle focus i'm not for the donor f one about the same uh uh he really did well on the field of player uh i'm on for cry netto yami yama one ssa ciano the two sensational boys are uh um we have very young but talented uh uh yeah bomaba swasa season yeah for peter amidi wakwane yami yama and so enter to one and it's sad now andrew uh samba uh and so it's your kind you know samba uh and so in a man of the match and so error on the man and also need the pmo nt henra we really uh witness a very beautiful and interesting game uh of course so error across stadium and see behind the scenes long how uh 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 yeah member of parliament's nanny uh former players non a back picture and so come on with the dinner or turn on the money now and so anna a checkbook and wall uh screens you know so now i should be it was very beautiful since i trust all stadium everything was intact and uh we'll share how a member of parliament you know and so out to play for my place now to say yes they managed to get a victory three one victory over a former footballers man as an ex-footballers now and so and so on and also echo song and see on a tumor media tv and run yet to draw and so democracy cap in the moon and now you did to draw at your mountain so basso and never subscribe and i was say now with your comments in also now with your views in also and i have the highlights maybe now full highlights and that's what you're on facebook page and watch my media tv and see and so on and so on and so on and after the game you're out there to take you and see you don't know my friends maybe you're getting your football, but they're doing a good way what do we do with my club? You're coming out to the table a lot. I'll tell you what you mean. I'm like now you have to feel good and you're happy. what do you mean you know my career? It's the point that you're looking for, it's the point of the football teams. that's what it's getting and they're really interested in some of the fields. so you've got to get a new field, but you're really going to draw a new field. O que é o que é o que é o que é o que é? Ti, Hon. Entrou a casa de estamos. Estou em XIII. Sim, estamos com mais um tempo que você deseja fazer. Porque João Freitas tem direção, você pode fazer. M beliefs nasıl são az시 teas. Você faz fazer. Ele colocou isso em todas as posições. Estar depois da gente decorar de atenção. Onde tem lugar em terceiro. Sim, ele também vai sair dela. Pode não usar ele. Isso vai te dar em welles. Vamos dizer que é assim. Aber em dois bei Free3 aproximadamente. Vamos ver. Isso, Matheino. Imagine isso. Está em XIII. Está em XIII. Será que você deserves a palco com Adrien? Será que você has levado a Madrid? Ele não vai falar... Não vai falar para mim... Você que já estávando a gente a um coche? É uma coche? Ela faz tempo... você tem que irá por cinco anos Eu não estou a República de Sacha e Fábio? Eu não estou a República de Sacha? Eu não estou a República de Sacha e entrar aqui... Então é quando eu fui, a gente está indo... Eu não sei. Eu já estou a parar de viver aqui... Eu já estou a parar um time... Eu estou a parar um tempo... Eu já estou... Eu vou para o mundo! Não tem nada, mas ela não tem nada. Não pode ser por isso Eles são os equipos Agora você diz que não é mesmo que você ganha a peça Mas fala que são os equipos dos Estados Unidos Aí você deve sair Nos Estados Unidos nós somos mais uma família Não é uma família aqui Não sei que eu assuming Como você pode dizer Ángeles que os campeões são terceiros Nos Estados Unidos nós não é aquilo que é africana Mas não é Bom, os EUA não vão ser as pessoas do EUA nisso E se o futebol, ajuda os EUA, com seu Zeitário Os EUA vão ser as pessoas do EUA E fazer as pessoas do EUA, tem um Norte, pronunciado por um Um Norte não vai ser o Norte Tem Norte, com as pessoas, com as pessoas, com o PASPORTO E esse Norte não vai ser o Norte Não vai ser o Norte, com o PASPORTO Me fracassiou, e não me sorpreendeu. Sim, ele disse no meu corpo, eu estava confundindo. Se não me fracassiou, eu falo que eu falo, eu falo que eu falo assim, eu falo que não tem que ser aqui, e ele disse assim, eu não consegui, eu falo assim, e não sei, eu falo assim, eu falo assim, mas eu falo assim, eu falo assim, eu falo assim, e aí como você pensou-se você pensou-se eu não estouus tanto mas eu não vou te falar porque eu não sou isso meu fato Third time Pese, a cabeça do trabalho, com certeza como a gente dizendo A grande parte do trabalho é uma agarra, e ele disse fã de��는 verdade nela, eu disse, ah, eu te dô uns lá, eu chequei meu nome agora para que façam eles, e aí era meu nome atrás? Porque Canadian, mas nas semanas eu voussłem falar sobre o velho. Não ninguém nunca faz isso. para que a paz, Núria da Ásula, Democracia Cáp. Beleza. A música. So on the field and the behind the scenes, as well as media TV, so many of them, even so many people . E aí, seusistas, vocês estão aqui, mas vocês não se acham que , que quando eles estão tirando o trôfeito, então, esses dias são os Estados Unidos, AS o Estados Unidos, todos os Estados Unidos, eles estão estão aqui, Agora, o último paciente, o que é que a parlemente de paixas é uma organização de democracia, que você disse que, é o ganho, que você tem o que está no P.M.O., o United States of America, o DC United, o que está se tornando. E, a comissão, que você já tem o destrói, que você tem o P.M.O., o United States of America, que você tem que fazer isso, que você não vai deixar de fazer isso. E, o que você tem o que está no P.M.O., Na, omo debana, omo atreço, se, gets well soon, coach. Na, te, se, omo coach, pospana, te ogumene hondo, donna kakara, na, se, mo, kwe, sedjuino, omo, he, se, ene, 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 honbe, timi, atono, nabibian, so, ayakama, kamama, manana, na, waba, back into the field, na, waba, bua, se, se, ene, ama, ama, kumase, asante, koreko. En, so, e, o, honomo, na, hasso, fuk, fans, non, so, e, kasa, se, ene, 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 a, di, se, pia, se, nid, omo, kwa, e, nj, omo, kwa, e, nt, ya, mese, nse, le, es, ba, kwa, 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 dh, bha, kwa, dh, a, di, a, hasso, fuk, ene, so, e, be, jya, omo, kwa, e, ama, o, mako, ene, lister, no, is, on, and, on, and, on, na, a, ma, fo, bu, 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 mu, din, titi, ru, go, kipa, ane, ding, ene, so, e, de, e, re, chera, ta, a, ma, fo, do, du, ane, ha, se, omu, be, jane, kwa, e, ne, kevin, ha, se, si, be, mo, ne, one, or, two, players, be, ha, hasso, fuk, fans, man, ene, so, e, basso, omo, se, em, pen, fome, re, na, omu, nja, omo, kwa, e, de, mo, nina, on, se, em, so, e, de, mo, ti, beautiful scenes, o, de, a, class, ball, stadium, en, ra, e, ha, pen, e, e, en, so, gana, football, ma, ene, yade, atuja, area, ma, bwede, kombinien, sen, ye, maka, anshirono, on, atu, ma, media, tv, u, baswa, na, wa, subscribe, o, ama, ye, na, wa, like, page, na, full, e, on, so, facebook, na, bp, ya, a, ye, kama, kama, meda, mwase.